A nossa turma era sem K.O. A gente teve um problema com o nome, tem um grupo em São Paulo que tem o mesmo nome, sem K.O. E aí em 2017, se não me engano, ou foi em 2016, a gente teve que mudar pra nossa turma, que é o nome atual hoje, que é o nome nosso registrado, e a gente não vai ter mais problema com isso. A gente quase teve um problema desse, né? Porque o nosso grupo, assim, o principal da nossa carreira passou vários grupos juntos. Eu e ele. E o principal foi Bamba de Benço. Só que a gente parou, né? Foi seguindo a vida. Aí, de repente, o Arlindo Neto lança Bamba de Benço, entendeu? Massa. Aí, imagina. E a gente não vai passar por isso, né? Porque quando tu monta o nome de um grupo, você não pensa que vai montar um nome que alguém lá no outro lado, sei lá, do país, ou, sei lá, em outra região, que a gente tá falando do sudeste, a gente tá no centro-oeste, que lá em São Paulo, ia ter um grupo mais antigo que o Sem K.O., que começou em 2007. Já tinha um grupo que tinha começado antes de 2007, que já era Sem K.O. Então, é difícil pensar nisso, né? Mas acontece. Então, quando a gente foi começar a trabalhar mais, que entrou com agência de divulgação, que entrou com outros trabalhos, viu essa trava e falou, ó, a gente tem que mudar o nome. Teve uma visão mais profissional do negócio. Isso. Na verdade, o intuito já era profissional. Só que você só percebe isso quando você precisa desse nome. Igual, na época, eles estavam trabalhando com a ForFan, estavam trabalhando com toda uma questão de marketing, estavam se gravando EPs, de clipe, e aí isso vai começando a tomar uma proporção que você tem que registrar o nome, você tem que registrar uma música. Aí, quando você joga lá Sem K.O., os caras... E ter que mudar, eu não posso registrar. O nome? É, porque o teu nome é a tua identidade, né? Então, qualquer lugar que você vá, você tá carregando aquele nome ali, você representa o grupo, você representa as famílias dos integrantes do grupo também, né? Um caso famoso aqui foi o caso do Nativos, né? Que agora é o Nath Roots aqui de Brasília. Sério? Não, não conheço. É, chamava Nativos. Aí, se eu não me engano, a Banda do Sul, pediu nome na Justiça, ganharam. Aí, no caso, eu lembro... Pô, na época, o programa principal era Planeta Xuxa, né? Todo mundo queria aparecer no Planeta Xuxa, né? E o Nativo chegou lá sem nome. Sem nome. Lançaram um disco sem nome, chamado Povo Brasileiro, não tinha nome. Aí, depois, veio o Nath Roots. De massa, né, velho? Um caso famoso aqui no... São pessoas da gente, são próximas da gente, né? Sim, do Ando do Cruzeiro, né? Sim, do Ando do Cruzeiro, né? Se não me engano, estão daqui. Sim, e muita evidência. O cara... O nome do reggae aqui em Brasília é ele, você tem que ver agora do Brasil, né? Eles são muito fortes, né? Massa. Sim.